O deputado da bancada PD, Elvina Souza Carvalho Rató, que está na sessão plenária, rolia em portuguesa e ao Parlamento Nacional. O representante povo questiona, também considera paciente balum no processo de transferência à lei, mas o balum tem que reenclure. O deputado PLP, Abel Pires Ateteng, precisa ir ao Hospital Internacional de Timor-Leste naquela dependência do Hospital Railior. O deputado do Hospital Internacional de Timor-Leste naquela dependência do Hospital Internacional A situação do Covid-19 amplificou a necessidade de todos os hospitais do Hospital Railioran, para que os hospitais do Hospital Internacional de Timor-Leste, agora, se tem avião, se tem clarificação, clarence dos hospitais do Hospital de Maléia, da Singapur, da Indonésia, a ONU não mora lá em todo lugar. Mas, então, a história, a notícia triste, a paciente se reenceria a minha tempo, a doce, e, infelizmente, isso não aconteceu na vida. Segundo, em relação às questões que foram levantadas pelos deputados hoje aqui no Parlamento Nacional, tomei nota para informar aos ministérios competentes, para dar a solução, especialmente ao Ministério da Saúde, sobre as questões pertinentes. Importantíssimo, e precisa de dar uma resposta e uma solução prévia. Orçamento Geral Estadio tinam reunrua Rua Nulo, para o Ministério da Saúde, a mutu que reunrua Rua Nulo Ressim Rua Liu, aloca o salário vencimento reunrua Rua Nulo Ressim Rua Liu, bens no serviço reunrua Rua Nulo Ressim, transferência pública reunrua Ressim Rua Liu. Celestina Telles, Aniceto Leite, GMN